Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Vamos, então, à pergunta dela, que diz assim, Tenho dois concursos, porém estou super estressada, sem vida social. Acha que vale a pena sair de um para ter paz, mesmo seu salário dando diferença de 3 mil reais? É, querida, veja bem, tem coisas, gente, é uma decisão muito pessoal, Agora, a gente pode refletir sobre alguns pontos aqui, sim. Ah, então, tem uma diferença de 3 mil reais, ou seja, eu ganho 10 e, se eu deixar, eu vou começar a ganhar 7. Então, ah, isso aí vai dar uma diferença pelo padrão de vida que eu tenho. Então, por isso que, se eu começo a acreditar que eu estou muito estressada, eu não tenho mais qualidade de vida, e que se eu deixar um emprego, eu vou ganhar muita qualidade de vida, né? Oh, não, olha, eu vou poder, eu acordo às 6 da manhã, porque eu tenho que dar conta dos dois empregos, se eu deixar um, eu vou poder acordar às 10. Vou poder fazer uma academia, sabe? Vou ter tempo, então, de, sabe, me exercitar. Ah, André, minha vida vai mudar totalmente. Gente, sério, vai ganhar tanta qualidade de vida assim? Vou. Bom, então, me parece que é meio óbvio o que eu deveria fazer. Afinal de contas, né, 3 mil reais compensa os gastos que eu vou começar a ter com médico, com fisioterapia, porque fico travado, as costas tragam, o pescoço dói. Então, tem coisas que a gente tem que colocar na balança. Agora, é óbvio, eu tenho que, então, fazer uma planilha simples, gente. Às vezes, sabe, são planilhas simples de gastos mensais. Quanto eu tenho de gasto fixo. Então, isso aqui eu gasto de maneira fixa por mês. Nossa, André, mas eu fiz a planilha, tá dando 7 mil reais, que é o que eu vou ganhar de gastos fixos. Bom, então, eu vou ter que começar a dar uma mexida. O que que eu posso cortar? Ai, mas eu vou ter que mexer no meu padrão de vida. Se eu quero ter qualidade de vida, pra isso eu preciso mexer em algumas coisas que eu tenho. Porque compensa muito mais eu ter a qualidade de vida que eu tô vislumbrando que eu vou ter. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que fazer esses ajustes. Eu tenho que ter consciência dos meus gastos pra eu não ficar estressado depois. Porque, senão, eu troco 6 por meia dúzia. Adianta? Ai, eu vou ter qualidade de vida? Eu vou ter qualidade de vida porque eu tô muito estressado, não aguento mais. Aquele emprego é tóxico, é não sei o que. Tá, ai eu deixo o emprego. Não fiz nenhuma planilha, não fiz nenhum cálculo de gastos, não sei o que. Ai, agora, nossa, entro em dívida. Porque eu deixei o emprego, mas eu tinha contas. Eu tinha ainda parcelas que eu tinha que pagar, que eu precisaria daqueles 3 mil que eu abri mão. Eu tinha que pagar parcelas. Agora, meu cartão tá, sabe? Eu vou pagar o valor mínimo do cartão. Ai, é juros sobre juros. É aquela coisa horrorosa. Ai, eu começo a ficar estressado porque eu tenho as contas pra pagar. Eu tenho que deixar de pagar outras coisas. Ai, o estresse fica maior do que se eu tivesse dentro do trabalho. Porque ai, ai vem o arrependimento. Eu não devia ter saído porque tá vendo agora, olha o que eu vou fazer. Como que eu vou pagar isso. Tá entendendo? Tudo na vida a gente pode, sabe, fazer. Desde que a gente faça um planejamento. Desde que a gente tenha clareza do que cada coisa significa. Eu lembro, é igual uma pessoa que quer abrir uma empresa. A pessoa quer abrir uma empresa, mas ela não faz as contas. Ela já quer abrir uma empresa e ela quer sobreviver da empresa que ela abriu. Sério? Vai dar certo? Você precisa sobreviver e a empresa precisa te dar um salário? Não, e eu quero ganhar o que eu ganhava na empresa que eu tava. É. Então, quer dizer, na empresa que você tava, você ganhava 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Você quer abrir a sua empresa e você já quer tirar 2 salários mínimos, 3 salários mínimos da empresa recém-inaugurada e fez empréstimo ainda pra abrir a empresa? Tem que pagar o empréstimo, tem que pagar o seu salário. Olha lá se não tiver que pagar o salário de um outro funcionário. É desse jeito? Vai dar certo? Então as pessoas, às vezes, não fazem cálculos básicos. Por isso que se apertam tanto. Por isso que depois se arrependem das decisões tomadas. Acreditam que agiram na impulsividade. Eu deveria. Então, eu tô errado em querer abrir uma empresa? Não. De maneira nenhuma. É pelo contrário. Mas, tudo precisa, quanto mais clareza eu tenho das coisas, menos na ilusão eu fico. Às vezes a gente acha que ilusão é só no quesito amoroso. Ah, assim fosse. Não, no quesito profissional também. Tá vendo? A pessoa acha que vai abrir uma empresa. Nossa, eu já vou bombar. Eu vou ter, nossa, muitos clientes. Nossa, já tô até pensando na casa que eu vou construir. Depois eu vou expandir, vou ter franquias. A pessoa já vai pensando tudo isso. Ela tá pensando que ela vai ter franquias. Sendo que ela teve que fazer um empréstimo pra poder abrir a empresa. Então, tem que tomar muito cuidado. Tá vendo? Às vezes as pessoas não fazem cálculos básicos. Eu nunca me esqueço de um consultor do Sebrae, que eu tinha contato por causa da associação comercial aqui da minha cidade. E um dia ele contou um caso, que o Sebrae dava consultoria gratuita, dentro de um programa que eles tinham lá. E eles foram numa cidade vizinha minha aqui, que é Brotas, que é a cidade do Daniel, cidade turística. E tinha um carrinho de lanche lá, que era o carrinho que mais vendia na cidade. Tinha muitos clientes, sempre lotado. E tava endividado. Tava no vermelho. Tá. Aí, os consultores foram lá e foram, então, fazer o passo a passo. E chegaram à conclusão, por exemplo, o hambúrguer custava cinco reais, por exemplo. Certo? Então, você vai lá comprar um hambúrguer, cinco reais. Só que quando eles colocaram na ponta do lápis, quanto que custava o pãozinho. Ah, aqui, vamos ver quanto, mais ou menos, quantos gramas de maionese você coloca num lanche. Isso aqui, essa quantidade, são 20 gramas, 50 gramas, 50 é muito, né? São 20 gramas, 10 gramas de maionese que é colocado em carne. Tá. Então, se você compra o pote de maionese, o pote de maionese custa tanto. Ah, é de um quilo o pote de maionese. Então, cada grama sai quanto? Entendeu? É fazer R's Mil Sa. Cada grama de maionese sai a 50 centavos. Tá, você colocou não sei quantas gramas aqui. Então, só de maionese tá indo esse tanto aqui. E alface? Colocou uma folha de alface? Quanto você, quanto custa o maço de alface? O pé de alface? Vem aproximadamente, em média, quantas folhas? Então, cada folha, em média, tá saindo quantos centavos? Tá, e você tá colocando uma folha. Coloquei tudo lá. Sabe qual foi a conclusão que os consultores chegaram lá pra esse lancheiro? O hambúrguer custava 5 reais. O cliente pagava. Só que, de custo pra ele, o hambúrguer, de custo, era 5,50. Então, na verdade, ele pagava 50 centavos pro cliente comprar o lanche dele. Na prática, era isso. Ó, vem comprar meu lanche aqui, que eu te dou 50 centavos pra você comprar meu lanche. Então, lógico, ele pode vender quanto for. Pode ser o carrinho que mais vende no universo. É óbvio, é uma questão matemática. Ele vai estar no vermelho. Não importa quão sucesso, aparentemente, de público, né? Um sucesso aparente, porque é um sucesso de público. Mas não é um sucesso financeiro. Porque falta o quê? O básico. É o básico. É uma análise. Então, eu tenho que fazer uma análise básica. Quero sair do meu emprego. É muito estressante. Tá? Quero fazer esse passo. Quero dar esse passo. Mas eu tenho que me preparar pra dar esse passo. Tem que acabar com esse negócio, gente, de fazer tudo, sabe, aos trancos e barrancos. Vamos ver no que vai dar. Deus cuida de mim. Deus tá sempre cuidando da gente. Deus tá sempre nos abençoando. Mas ele nos deu razão pra isso. Somos responsáveis pelas nossas ações. Então, vamos parar de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Ah, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Sim, eu tenho que ter um pensamento positivo. Eu tenho que acreditar que as coisas se encaminharão. Mas eu tenho que fazer o básico. Senão, fica difícil. Senão, igual o lancheiro, que não faz os cálculos, joga mais ou menos por cima. E eu tô pagando para comprarem o meu hambúrguer. E aí, depois, tá vendo? Eu fico estressado, trabalho demais. As contas não fecham. Não fecham por quê? Às vezes fechava porque, na verdade, por exemplo, o hambúrguer ele tava pagando para alguém comprar. Mas num outro lanche, ele acabava ganhando aí uns dois reais. Então, por isso que às vezes fechava. Fechava, mas sempre muito apertado. E tinha mês que não fechava. É, meus amores. Às vezes, a gente peca porque a gente não faz uma liçãozinha básica. A gente simplesmente vai levando. Lembrando a você que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço. Tem as informações dos meus livros. Dor de amor tem jeito. Teu amor próprio te salvou. Que vão te auxiliar nesse processo do autoconhecimento. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado. Beijo no coração. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço. E, é claro, um forte abraço.